Então deixa logo o teu likezinho aí, assista o vídeo até o final, verifica se está inscrito no canal se não está inscrito ainda, se inscreve, porque assim você vai estar me ajudando a fortalecer o canal, beleza? Então aí ó, programa Água para Todos, Pátria Amada Brasil, junto com a Prefeitura Municipal de Missão Velha Então, hoje nós vamos ver a alegria da população em receber água encanada em suas casas Como é o nome do senhor? Amâncio Gonçalves Amâncio, mostra aí a água aí, para o povo aí E aí pessoal, olha, olha a água aí, olha só quem não tem água, eu tenho só a felicidade dessa, né? Com a riqueza aí, eu sinto Estão alegres com as águas? Alegres muito, alegres, muito Muito alegres e satisfeitos Parabéns para o governo dele, viu? Para o nosso presidente Parabéns para o nosso presidente, o governo dele está na primeira É o Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro Aí pessoal, mais uma casa aqui ó Aqui é no município de Missão Velha, no Ceará, viu? Mostrando aí para vocês, pode fechar, seu Amâncio Ó, seu Amâncio agradecendo aí Agradecendo ao nosso presidente, ó Água para o povo aí, água boa A qualidade d'água para beber é boa, seu Amâncio? Primeira, água primeira É primeira água Primeira, primeira qualidade Como era antes de chegar as águas aqui para vocês? Antes era uma caiguinha d'água para os rumentos, nossa cacimbinha pequena, onde tinha, né? Longe Era longe? Era meia légua, distância Vamos passar uma sombrinha aqui para o senhor não ficar muito sapecado Aí como era? O senhor tem quantos anos que o senhor mora aqui nessa localidade? Tenho 80 anos 80 anos 80, nasci aqui e me criei aqui Aí antes, como era a água? Antes era difícil mesmo, era uma caiguinha d'água, quando ela tinha as cacimbinhas longe, com a meia légua, tinha as cacimbinhas no rumento, né? Aí a diferença de hoje é de mil por cento Mil por cento Essas daqui agora estão com três meses, né? Três meses, né? Essas daqui, essas encandadas aqui Então pessoal, está com três meses que a água chegou, então o presidente que trouxe, quem foi? Aí o presidente foi o presidente Jair, né? Bolsonaro, né? Aí Foi o presidente Jair Bolsonaro que entrou nessa localidade